Um elogio verdadeiro é como o ar fresco para quem está há muito tempo mergulhado na água. Um elogio genuíno é cura para a alma. Uau! Seja bem-vindo a esse episódio onde nós vamos falar sobre autoestima e psicologia. Na verdade, é um conteúdo todo pautado cientificamente aí para você, pela psicologia, pela neurociência, só que de uma forma leve, de uma forma extremamente prática para você utilizar no seu dia a dia. Para falar desse conteúdo, eu trouxe para você aqui, está nas minhas mãos, o livro Autoestima como Hábito, e nós vamos falar de hábitos para você ter no seu dia a dia para elevar a sua autoestima. Num dos episódios passados, a gente falou de destruidores da autoestima, inclusive também pautados no livro, mas hoje está, Gi, parei de me destruir, de destruir a autoestima do outro, e agora eu preciso dar um up. O que é que eu faço? Vamos lá para o capítulo 8 do livro Autoestima como Hábito. Gente, nesse capítulo, eu trago para você de uma forma super prática, eu vou até dizer aqui, vamos lá para a página. Esse capítulo, sério, ele é muito, muito importante, porque você vai ter acesso a 40 hábitos para elevar a sua autoestima. Óbvio, eu não vou falar dos 40 aqui para você, eu vou trazer três hábitos para você aplicar agora, hábitos que são simples e altamente poderosos. Antes de eu trazer o hábito, eu quero dizer o seguinte, eu vou ler um trecho do livro aqui para você, tá bom? Como citei no capítulo anterior, comportamentos repetidos várias vezes viram um hábito. Nesse capítulo, essa premissa também é válida. O mais importante é que os comportamentos que você vai aprender também podem entrar no piloto automático, mas não são comportamentos negativos, e sim com consequências super positivas. Para a psicologia, piloto automático normalmente não é algo muito bom, mas nesse caso é sim. Imagina você se impulsionando espontaneamente, alavancando sua autoestima e a autoestima das pessoas ao seu redor, isso sem nem perceber, sem fazer grandes esforços. Sim, isso é possível. E é exatamente comportamentos para você praticar no seu dia a dia, que eu vou trazer aqui para você agora. Já anota aí comportamento hábito número um. Enxergar e valorizar as qualidades. Essa é uma ação importantíssima para elevar a autoestima, tanto a sua como a da outra pessoa. Toda pessoa, sim, eu disse toda pessoa, tem qualidades, virtudes, pontos fortes, características positivas que precisam ser vistas, e é claro, reconhecidas. Por isso, olhe para si e responda. Quais são as minhas forças? Quais são as minhas virtudes e qualidades? Anote suas respostas. Depois, faça um plano de ação para utilizá-la no seu dia a dia. Por exemplo, se você colocou lá na sua lista que você é uma pessoa carinhosa, que você é uma pessoa espontânea, que você é uma pessoa atenciosa, que você é uma pessoa assertiva, que você é uma pessoa educada, que você é uma pessoa gentil, que você é uma pessoa comunicativa, que você é uma pessoa motivadora. Não sei. Pensa as forças que você colocou, e aí você vai fazer um plano de ação. Exemplo, no dia 1, eu vou usar a força do, sei lá, qual força que eu falei aqui mesmo? Lembra de uma aí para mim? Você vai usar a força do carinhosa. Ok? Então, nesse dia, eu vou exercitar, demonstrar carinho pelas pessoas. No dia 2, você escolhe a força da assertiva. Beleza? Conscientemente, no dia 2, você vai exercitar a força da assertividade. O que vai acontecer? Imagina as suas forças como músculos que você tem. Você vai ficar mais bombado, você vai ficar mais fortão, mais definido. E isso impacta muito na sua autoestima e nos seus relacionamentos, nas pessoas que estão ao seu redor. Esse aqui é o hábito número 1 para você praticar. Vamos lá para o hábito número 2? Deixa eu só fazer um PS aqui. O livro, gente, ele é todo prático. Então, você vai encontrar no livro espaços para você fazer os exercícios. Do mesmo jeito que eu falei para você agora. Anota quais são suas forças. No livro também tem vários exercícios práticos. Por isso que eu sugiro você ter o seu livro. Ai, mas eu vou comprar e vou emprestar. Não, compra um para você, faça os exercícios, compre outra para a pessoa que você ama e aí dá de presente para ela. É algo muito pessoal que você vai colocar aqui. Inclusive, se você ainda não tem o livro autoestima como hábito, aqui abaixo eu vou deixar um link para você poder comprar o seu. Eu mando o livro para você autografado com 3 palestras online sobre autoestima e frete gratuito para todo o Brasil. Gi, não tem outras livrarias? Não tem online? Tem. Melhores livrarias do Brasil, você encontra o livro autoestima como hábito. Vamos lá para a ação, para o comportamento, hábito número 2. Elogiar. Agora que você já sabe seus pontos fortes e também as qualidades de quem você ama, vamos elogiar. Deixa eu fazer uma pausa aqui. No livro eu vou trabalhar para você descobrir os seus pontos fortes e os pontos fortes de quem você ama. Então, depois que você fez isso, você vai entrar em ação aplicando as forças no seu dia a dia e no hábito número 2, você vai entrar em ação elogiando as pessoas ao seu redor. Então, vamos supor que você fez o exercício com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu colaborador, com o seu chefe, não importa. Você vai fazer a lista dos pontos fortes dele também. Um elogio verdadeiro é como o ar fresco para quem está há muito tempo mergulhado na água. Um elogio genuíno é cura para a alma. Por isso, elogie-se todos os dias. Reconheça-se e faça o mesmo com quem você ama sem economizar. No capítulo 13, eu vou compartilhar com você a técnica do elogio UAU, que eu ensino nos meus treinamentos e cursos, mas já quero compartilhar uma parte para que você possa entrar em ação nesse minuto. Aí eu conto um pouco da técnica ainda dentro desse capítulo. No 13, eu aprofundo, enfim, não vou aprofundar isso daqui com você. Mas, é muito importante, até no livro tem uma imagem, vou pedir para a editora maravilhosa Renata colocar aqui do nosso lado, que ela diz o seguinte, estou enviando essa mensagem especialmente para você, para te lembrar o quanto eu te admiro, o quanto você é uma pessoa UAU. Está vendo essa imagem aqui? Eu vou deixar essa imagem postada lá no meu Instagram, vou pôr o link do post aqui para você compartilhar essa imagem com quem você quiser. Vai ser uma forma de você praticar o ato de elogiar, combinado? Mas é importantíssimo, às vezes as pessoas menosprezam o poder de um elogio. Com certeza, essas pessoas que menosprezam o poder de um elogio são pessoas muito machucadas pela vida, pessoas que foram muito criticadas, pessoas que levaram muita porrada de quem deveria cuidar delas, pessoas que às vezes foram abusadas fisicamente, verbalmente, psicologicamente, emocionalmente de quem deveria cuidar delas. E aí, o que essa pessoa passa a achar? Que o elogio é tipo bullshit, besteira. Não é. O elogio é como um ar fresco para quem está há muito tempo ali mergulhado na água e sabe, vem aquele fôlego de vida. Elogio é cura, não economize. Falando nisso, esse vídeo está gerando valor, eu respirei tão fundo pela boca que chegou aqui a dar uma ardidinha na minha garganta. Esse conteúdo está gerando valor para você? Comenta aqui, hashtag valor. Hábito número 3, passado, presente e futuro. Como assim, Gi? Passado, presente e futuro? Vamos lá. Lembra que eu comentei com você que focar só no passado pode gerar depressão? E que pensar só no futuro pode gerar ansiedade? Eu falo isso em outra parte do livro, tá bom, gente? Pois é, então, o que devemos fazer? Será que é melhor focar no presente? Só no presente? Não, a resposta não é focar apenas no presente. A melhor, o melhor a se fazer é olhar para o seu passado, não importa se ele foi catastrófico ou maravilhoso, olhe para o seu passado e pergunte-se, o que eu aprendi o que eu aprendi com ele? Quais aprendizados eu tive com o meu passado? Com a minha história? Com certeza, haverá coisas que você já fez e que deram certo e para essa seus aprendizados pode ser, quero mais disso na minha vida, então vou manter esse comportamento que tive e me levaram àquele resultado que foi tão bom e maravilhoso, ok? Por outro lado, pode ter algumas coisas que deram errado e que a sua conclusão seja, não vou mais fazer isso de jeito nenhum. Após olhar para o seu passado e tirar aprendizados, agora é a hora de olhar para o futuro e se perguntar, o que eu desejo para o meu futuro? Vou falar mais sobre isso no capítulo 15. E só depois de responder essa pergunta, você vai olhar para o seu presente e responderá, com os aprendizados que eu tive no passado e para que eu possa construir o futuro que eu desejo, quais ações eu preciso ter hoje? Dessa forma, o que você vai fazer? Você vai entrar num processo de melhoria contínua, de desenvolvimento contínuo, como eu digo para os meus alunos e eu falo no livro, inclusive, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. O que eu quero que você pegue esses comportamentos, aplique no seu dia a dia, faça deles hábitos na sua vida, tem vários outros, eu falei para você que eu trago vários outros comportamentos, mas vários mesmo, e são comportamentos simples, validados pela psicologia, validados pela neurociência, para que você possa melhorar a sua vida e viver uma vida ao alto. Eu trago 40 comportamentos para você elevar a sua autoestima e a autoestima de quem você ama. Conta aí para mim qual deles você vai colocar em ação. E se você ainda não tem o livro de autoestima como hábito, o link está aqui abaixo, já aproveita, compre o seu. E ó, eu tenho um canal no Telegram que eu sempre mando a novidade, lancei livro novo, lancei curso novo, palestra, vou deixar o link aqui para você vir fazer parte e saber de todas as novidades. E tem mais, se esse vídeo gerou valor para você, pode gerar para outra pessoa também, então compartilhe, vamos ajudar mais e mais pessoas a fortalecerem a sua autoestima. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!